Finalmente te encontrei. Temos contas para acertar. Você devia ter continuado de preto, porque eu vou te deixar bem sujo. Desculpe, mas me disseram que o azul realça bastante os meus olhos. Da última vez eu te chutei para fora desta cidade. Você é muito estúpido para aprender, ou o quê? Ele deve ser. Eu não. E no choque, o que fazem juntos programando computadores? Desta vez é voltagem máxima em mínima área de alcance. Alakaz, ele pertence a nós! O que está fazendo, seu... Como eu vou lutar com esses dois insetos ao mesmo tempo? Quem fez aquela teia? Precisa de uma mãozinha, amigo. Ed Brock? Como subiu até aqui? Da mesma maneira que você, punk aranha. Ou se importa se o chamarmos de Peter Parker. O que você disse? Ah, você é mesmo um tolo quando quer, não é mesmo, Parker? O problema é que Ed Brock não é mais o mesmo cara que era antes. Por que não te apresentamos ao seu melhor lado, hã? Nós o chamamos de... Somos suas roupas velhas, garoto. A sua recusa. A simbiose que Peter Parker tentou destruir, Ed Brock, aceitou. Estamos unidos. A simbiose ainda está vivo. Como? Como encontrou o Brock? Você não compreende, Brock. Ele não só se ligou a você. Isso vai além. Faz você fazer o que ele quer. Você tem que se separar disso. Separar? Fomos feitos um para o outro. A fúria e a sede de vingança do Brock nos dá a possibilidade perfeita para a simbiose. Muito melhor que você, Parker. Brock, você tem que se livrar disso. Por quê? Somos agora parte de uma força viva que existe desde o princípio dos tempos. Imagine o que você recusou, Parker. Pense...